As 5 Únicas Maneiras de Você Se Tornar Rico Há muitas definições sobre o que significa ser rico. Os estudiosos não se cansam de dizer que ser rico é mais um estado de espírito do que dinheiro no banco. Eles dizem que as pessoas precisam antes se sentir ricas para um dia se tornarem ricas. Precisam querer, precisam acreditar que podem ficar. Tem gente que diz que não precisa de dinheiro porque ela já é feliz, que ela já tem tudo que ela precisa. Será que isso é desculpa porque ela não sabe como enriquecer? Ou será que é possível conciliar ser feliz e também ter dinheiro? A verdade é que sim, é possível ter os dois, mas somente se você se comprometer em alcançá-los. E se você já se considera feliz, mas está te faltando somente o dinheiro, saiba que só existem 5 maneiras de se ficar rico. A primeira delas é, você tem que adotar uma mente produtiva. Se você ainda não tem uma mente produtiva, provavelmente você tem uma mente consumista. E nesse caso você terá que fazer uma reprogramação drástica na sua forma de pensar. Ninguém obtém resultados diferentes se não mudar a forma de fazer as coisas. Você precisará dedicar esforços para promover essa que é uma das grandes mudanças na mente da maioria das pessoas. Aqui estão alguns exemplos. Os consumidores comem pizza. Os produtores fazem pizza. Os consumidores veem filmes. Os produtores fazem filmes. Os consumidores procuram emprego. Os produtores oferecem empregos. Todo milionário é em sua essência um produtor. É claro que estou falando dos milhares de milionários que fizeram fortuna por conta própria. Somente os produtores ficam ricos. O objetivo primordial de um produtor não é comer, mas alimentar as pessoas. Obviamente os produtores devem consumir em algum momento, mas não é o seu principal objetivo. Em vez de buscar sua próxima refeição, eles estão mais interessados em fornecer a próxima refeição para outras pessoas. Se esses produtores estão produzindo cirurgias cardíacas, escrevendo os livros mais vendidos, ou construindo arranha-céus, eles aprenderam a criar produtos e serviços para ajudar aqueles que os cercam. Muitos deles sequer têm nível superior, mas colocaram suas cabeças para pensar em produção. Se você estudar a vida dos milionários de perto, você perceberá que quase todos eles fornecem algum produto ou serviço valioso para milhões de pessoas. Quando você adota uma mentalidade de produtor, a consequência disso é que naturalmente você se torna rico. A segunda maneira é conhecendo a sua taxa diária pessoal. O que é isso? Você pode estar se perguntando, é o quanto você vale por dia. Você já calculou o seu valor diário? Se é 100 reais, 500 ou 1000 reais? Nós temos aproximadamente 250 dias úteis por ano. Você sabe quanto você precisaria ganhar para um dia ser um milionário? Se você ganhasse 4 mil reais por dia, você faria um milhão a cada ano. Então, se você estiver ganhando 100 reais por dia, você deve tentar duplicá-lo. Imagine, se você fez o dobro, ganharia duas vezes mais. Por exemplo, quando eu comecei pela primeira vez calcular a minha taxa diária pessoal, eu valia cerca de 200 reais por dia. Como não queria ficar com esse número, procurei formas de melhorar o trabalho que eu já tinha, o que me deu um enorme impulso na renda. O que você está fazendo para melhorar a sua taxa diária pessoal? Se você estiver procurando por um novo emprego, envie duas vezes mais currículos. Se você está dando 10 telefonemas de vendas por dia, dobre o seu número de chamadas para 20. Se você está cuidando de uma criança, encontre uma maneira de multiplicar seus resultados, abrindo uma creche para 50 crianças, por exemplo. É claro que o ideal é manter ou aumentar a qualidade do que você estiver fazendo à medida que você persegue esses objetivos. O sucesso quer aquilo que você pode melhorar. A felicidade quer os sonhos que você tem. A terceira forma de enriquecer é sacrificar tudo. A grande maioria das pessoas tem medo de fazer sacrifícios, porque elas acham que perderão algo. A mãe solteira, por exemplo, não vai comprar um livro de 20 reais que a ajude a ganhar 20 mil reais extras. Ela é a mesma mãe que tem medo do custo, mas ainda assim compraria um videogame muito mais caro do que 20 reais, apenas para ver o filho feliz. Antes de se tornar rico, você deve se tornar pobre. Você deve ser capaz de lidar com o pior. Se você quiser esperar o melhor, você deve estar disposto a pagar o preço e sacrificar tudo. Se é que você quer realmente ficar rico um dia. E esse dia está muito mais perto de você do que você imagina. Haverá muitas vezes em que você terá que atrasar a gratificação para se concentrar em um objetivo maior, que sempre valerá a pena no final. Para abordar um risco de forma mais criteriosa, faça duas perguntas. Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu correr este risco? E então pergunte a você mesmo, o que é o melhor que pode acontecer? Normalmente, você achará que a única razão pela qual você não correria um grande risco, é porque o dinheiro está envolvido. No entanto, você deve sacrificar tudo para se tornar imensamente rico, mesmo que seja o seu último dólar. Quarta forma de enriquecer, pense como rico antes de querer ser um. O assassino número 1 da riqueza é quando uma pessoa que tem um futuro promissor e se perde em lugares pobres com companhias pobres. Aqui pode ser que você não goste muito do que eu vou falar. Afaste-se de lugares pobres se quiser evitar pessoas pobres. Morar junto com pessoas pobres, em lugares pobres, nunca vai fazer você ficar rico. Tem gente que não gosta de escutar isso, mas a verdade é que a sua vida nunca irá ficar positiva se você continuar andando com pessoas negativas em lugares negativos. A pobreza anda rodeada de falta de virtude, de vícios, de falta de educação e de vários outros comportamentos desrespeitosos com o ser humano. Se você acha que quer ou precisa ajudar os pobres e eles podem até ser seus parentes, então enriqueça primeiro, porque se você continuar pobre você nunca poderá ajudar ninguém. Ajude a você mesmo em primeiro lugar, então você poderá ajudar muita gente. A gente, busque a companhia de pessoas que tenham mais que você, que possam lhe acrescentar, seja sabedoria ou conhecimento, mas que venham somar e não puxar você para baixo, podar seus sonhos ou te desmotivar a alcançá-los. Participar ou tolerar ambientes negativos afeta profundamente o desempenho geral da sua vida. As pessoas não têm noção do quanto as fofocas, a violência e o drama afetam sutilmente as suas vidas. Preencha a sua mente com toda forma de prosperidade. Quem não ocupa a mente com a prosperidade, quando perceber, estará atolado em pesadelos de carência e de pobreza. O que te separa dele é apenas o seu potencial interior que atrairá as oportunidades que vivem por aí buscando quem acredite nelas. Quinta e última forma de enriquecer. Use seus dons e talentos. Use suas riquezas naturais que você já tem dentro de você. Todas as pessoas são naturalmente dotadas de talentos. Apenas algumas são mais para uma coisa e outros para outras, mas todos temos algum. Algumas pessoas têm muitos talentos enquanto outras só possuem um. Você deve descobrir os seus e usá-los. Muitas vezes as pessoas vão minimizar seus dons e até permitir que outros façam aquilo que você poderia estar fazendo. No entanto, você deve cultivar seus dons e cercar-se com pessoas que o apoiam. Muitas vezes seus dons podem não estar aparentes. Mas na maioria das vezes escolas, trabalho e até instituições religiosas raramente encorajam as pessoas a usar os seus talentos. E muita gente acaba deixando de ganhar dinheiro por causa das pressões sociais e financeiras dominado pela nossa capacidade de nos conformarmos com as circunstâncias. Isso não é culpa sua, isso é natural do ser humano e precisamos aprender a lutar contra isso. Essas pressões da vida reduzem a nossa autoestima, nos fazendo nos retrairmos ao invés de nos destacarmos na vida. E quando você chegar no final da sua vida, seus resultados vão te responsabilizar por você ter aproveitado ou não os seus dons e talentos. Dinheiro é impresso todo dia e está em busca de novas ideias e talentos. Desvende os seus para o mundo e o dinheiro irá correr atrás de você. Destaque-se e desvende os dons que Deus lhe deu e tenha muitas histórias para contar para o mundo. Pare de sobreviver e comece a prosperar. Há muitas virtudes em ser rico. Prepare-se para morar melhor, se vestir melhor, viver melhor e ter mais amigos. E por último, você irá adquirir muito mais poder quando você se comprometer com a riqueza. Eu sou Marcelo Veiga, bacharel em Direito, jornalista, consultor financeiro graduado pela Fundação Getúlio Vargas, autor dos livros Só Não É Rico Quem Não Quer e Fábrica de Milionários. Sou também professor do curso Como Enriquecer na Bolsa. E se você está gostando das dicas desse canal, inscreva-se e visite também o meu blog pessoal em marceloveiga.com.br. Espero te ver de novo. Deus te abençoe. E aí